Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5 completo, eu vou estar mostrando a configuração para vocês e ele está com SSD, eu vou dar a opção de HD, caso o cliente queira isso ele fala no ato da compra se não fala nada vai igual o aparelho está o vídeo aqui e também ele está com bateria nova, está aqui a bateria dele a bateria antiga né, e ele já está com a bateria nova, então vamos lá para o vídeo primeiramente vou colocar aqui um HD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de alternativa, tempo de operação mas em todo caso, está uma bateria nova, que está velha, ela vai junto, então vamos lá aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i5 M520, primeira geração 2.4, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits ele tem um SSD de 120GB com gravador de DVD, eu vou dar a opção de troca por SSD de 500GB se o cliente quiser, é só lhe avisar no ato da compra todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês aqui é um resumo dos hardwares da máquina ele tem câmera embutida, está funcionando normal e vamos dar uma olhadinha na bateria, está aqui a bateria dele lembrando que é uma bateria nova, tem wi-fi e tem bluetooth e agora vamos testar a internet, claro, deixa eu arrumar o foco então vamos lá para o vídeo, o único vídeo está em inglês tem que ficar assistindo esse comercial vamos lá Tchau, tchau. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, deixa eu tirar aqui o foco, deixa eu até aumentar o brilho, então vamos lá. Aqui a parte interna dele não tem nenhum detalhe o aparelho, tá aqui ó, bem conservado, acho que se eu tirar o brilho fica melhor, deixa eu só focalizar. Tá aqui ó, não tem nenhum detalhe o aparelho, tá muito bem conservado, a parte externa dele também tá bem conservada, não tem risco, a carcaça é de alumínio. Tá, tem um detalhezinho aqui, é quase imperceptível, tá, já que já é de alumínio, mas risco não tem nada não, é só mais detalhes, marca de uso mesmo. Então tá aqui ó, a descrição do aparelho, o ano tudo certinho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, se estiver no Facebook, na barra pesquisa aí em cima, é só escrever notebook, vai aparecer vários notebooks à venda, o meu diferencial é dois. Todos que tiver com o tema do Shurek é os meus aparelhos e o outro diferencial é o preço, pode comparar, não tem igual. Já no YouTube eu vou deixar o link, basta clicar, já vai direto para esse vídeo, direto para o meu canal, se inscreva no canal, assim que eu publicar vídeos novos você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.